O que me impressionou essa vinda aqui foi a mensagem de Cris, que a gente estivesse aqui para poder também, junto com o grupo, que está impulsionando mais essa energia do trabalho com a Amazônia. Ele para mim foi muito forte, que eu sou muito ligada aos reinos e tenho uma gratidão muito grande. Na hora que anunciou que a maratona seria em Manaus, meu coração na mesma hora falou é lá que eu tenho que ir, porque eu tenho uma coisa muito forte com os reinos da natureza. Eu falei, é essa maratona que eu tenho que participar, foi muito forte. Eu senti que era um chamado muito forte, muito verdadeiro, porque a gente só conhecia a Amazônia de foto, de imagem, de filme, e queria estar aqui com Cristo, vendo a Amazônia realmente como ela é, tocar as árvores, andar pela mata, nadar no rio... E estar aqui com a Amazônia real, dentro do meu coração, rezando com Cristo. E foi isso que eu senti que tinha que vir, que tinha que fazer e rezar com Ele. A importância maior que nós vemos nessa oportunidade realmente é criar esse canal de luz para todos nós e daqui a gente poder irradiar para todo o planeta. A gente sabe, pelo menos até onde a gente alcança como humano, de que a Amazônia é um local muito especial nesse momento, de tantas questões que existem em relação aos reinos. Então é uma bênção muito grande para a gente poder abrir o coração e receber toda essa chuva de bênção, de misericórdia para todos nós e para todo o planeta. Então estar aqui, ajudando nessa intercessão, pedindo, clamando pelos reinos que precisam tanto, é... não tem palavras assim para expressar, porque é uma gratidão de poder ter a oportunidade de estar aqui fazendo esse trabalho tão elevado. Orar pela Amazônia é algo que eu descobri aqui muito profundo, porque para nós a questão dos reinos, o amor aos reinos, por mais que nos esforcemos, ainda era uma coisa um pouco distante. E nesse momento, esse contato e essa vivência dirigida dentro desse cenário ímpar, isso nos transmite todo o serviço operativo, sendo vivido uma realidade profunda. parece assim que Maria preparou o caminho para o filho dela chegar porque tudo fluiu, tudo fluiu, o local, a divulgação, as pessoas estavam abertas, rádio, televisão, jornal, foi muito... as pessoas na rua, assim, recebiam com muita alegria a difusão. Então, tem um campo que se abriu aqui nesse momento que é muito especial. incríveis, pessoas que quiseram nos ajudar, inclusive pegando os panfletos para divulgar no trabalho, junto aos amigos. E aí eu tive a oportunidade de reencontrar aqui uma pessoa que falou que vinha e acabou vindo mesmo. E foi muito bom, porque ele gostou muito e ficou de voltar hoje. Eu acho que é um momento, assim, de entrega e a gente pedir luz mesmo pelo planeta. Eu acho que é isso. E aqui é tudo muito intenso. A gente percebe que é tudo muito grandioso. A mata é grandiosa. Os rios são grandiosos. O calor é grandioso. E a energia, assim, tá incrível, né? Tá maravilhoso. Não tem como descrever. A gente queria que todos estivessem aqui conosco. Mas a gente vem representando também quem não pôde vir. E no trabalho tem isso... O trabalho tem isso de lindo também, né? Que um vai representando o outro. Então, nós estamos aqui representando aqueles que não vieram dessa vez. Mas eles foram em outras oportunidades que nós não pudermos ir. E assim estamos todos representados e fazendo o que é possível para seguir esses chamados incríveis. E agora, na sequência, vem a Colômbia. Vamos ver quem vai nos representar lá. E aí O que é o que é o que é?